Sou surpresa menina, vim de ontem e nunca fui Lá de longe menina, com um sonho em seu caminho Pelas trilhas da vida, onde canta o passarinho que faz Vim de longe menina, onde mora o porto sol Sou a espera que vinda, sou a força e sou a lida Sou a voz que agora flui, como canta o passarinho que faz Lá de longe menina, no apoio da manhã Sou o tempo das águas, sou a cova e sou o crão Sou pendão, sou espiga, onde canta o passarinho que faz Tui, 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 Tui Tui, 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 Tui Sou surpresa menina, vim de ontem e nunca fui Lá de longe menina, com um sonho em seu caminho Pelas trilhas da vida, onde canta o passarinho que faz Tui, 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 Tui Tui, Tui, Tui Tui, Tui, Tui Tui, Tui, Tui Tui, 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 Tui Tui, 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 Tui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal